O que é que a princesinha tá fazendo aqui? Passou da meia-noite, já é hora de dormir Juntou com as amigas, não deu moral nenhum Parou na minha frente E quando eu busquei ela... Essa mina é louca, sem abrir a boca Me fez um convite pra nós dois tirar a roupa Essa mina é louca, merece um castigo Tá me provocando e vai ter que ir bumbum comigo Se ela desce é bumbum, quando ela sobe é bumbum Tá me provocando e vai ter que ir bumbum comigo Se ela desce é bumbum, quando ela sobe é bumbum Tá me provocando e vai ter que ir bumbum comigo Se ela desce é bumbum, quando ela sobe é bumbum Tá me provocando e vai ter que ir bumbum comigo Se ela desce é bumbum, quando ela sobe é bumbum Tá me provocando e vai ter que ir bumbum Finalizei não hein? Cheguei mesmo! Oxe! O que é que a princesinha tá fazendo aqui? Passou da meia noite, já é hora de dormir Juntou com as amiga, não deu moral nenhuma Parou na minha frente E quando eu pisquei ela bumbum Essa mina é louca Sem abrir a boca Que fez um convite pra nós dois tirar a roupa Essa mina é louca, merece um castigo Tá me provocando e vai ter que ir bumbum comigo Se ela desce é bumbum, quando ela sobe é bumbum Tá me provocando e vai ter que ir bumbum comigo Se ela desce é bumbum, quando ela sobe é bum 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 Tá me provocando e vai ter que ir bumbum comigo Se ela descer bum bum, quando ela sobe é bum 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 Tá me provocando e vai ter que bum bum comigo Se ela descer bum bum, quando ela sobe é bum 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 Tá me provocando e vai ter que Lá 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 lá